Uma lasanha, sabe, pro almoço, almoço de domingo, é que a cebola, o azeite já tá esquentou, que eu não posso deixar esquentar. Vou jogar aqui a cebola, gente. E eu nem enfiei um vídeo, né, gente, pra vocês. Contou a minha família, quem for novo ou nova aqui no meu cantinho, vocês sejam bem-vindos, tá? E deixe seu like e não esqueça de se inscrever, tá? Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom, meus amores? E é isso aí, gente. Se inscreva aí, compartilhe com sua família e vem logo aqui, tá? E aqui é a cebola, gente. O frango já, o peixe do frango já tá espiadinho, que eu espiei na panela, me excluziou, panela de pressão. É isso aí, gente. E a massa é pré-cozida, que eu contei. É um pouco de adaptado, não tem nada, não. É dia de domingo, nossa, o almoço vai se sair. Aqui o alho, ó, bom, eu gosto de temperar bem temperado. Aqui tá o extrato de tomate, aqui tá o tomate e o pimentão, só porque o pimentão é vermelho ou é o tomate, mas tem problema não, né? Essa lasanha hoje, a minha lasanha hoje vai ser só o molho vermelho, eu não vou botar molho branco hoje, tá? Porque... Eu quero só no molho vermelho, gente, é mais prático, né? Quando a gente tá com matéria, agora tem que ter ficado mais feio nessa lasanha. O negócio eu tive que sair. E aí, gente, eu já botei o tomate aqui, aí eu vou botar aqui o do Edu, né? Que gostoso. Opa! É nada. Então eu vou botar aqui o peito. Fuguei aqui, ó. Guarda lá, vai estar bom, tá bem que pra mim, Brenda? Eu tô tava já ficando. Eu vou botar aqui o sal, eu vou botar aqui o outro, não sabe? Eu não sei que gosto aqui, vai pegar o sal pra mim. Ainda vai o milho, a azeitona, vai ficar gostosa a minha lasanha. Eu vou botar essa lasanha aqui todinha, acho que... Ixi, me loucou o fogão, acho que ainda vai ser foca ainda, não sabe? Gente, essa lasanha não foi da mentira. É rapidinha lá, tá? Essa lasanha aqui é pré-cozida, filha. Tudo é pré-cozida. Aí, gente, eu vou abrir mais uma lata aqui, bota mais um pouco, sabe? Cabe com bastante molho. Aí, daqui a pouco, já volto montando a lasanha com vocês, tá bom, meus amores? Agora eu vou botar o creme de leite, e vou dar essa mexidinha, sabe por que eu não vou perder mais? Por quê? A lasanha vai pro fogo, sabe? Aí não precisa, eu já botei a azeitona aqui, agora eu vou botar o milho. Cadê a hora que eu botei o milho mesmo? Agora eu vou botar aqui o milho. Já tá lavado, tá, gente? É porque eu lavei na peneira e voltei pra lata, mas tá lavadinho. Agora vamos montar a lasanha. Preparar a nossa lasanha. Gente, eu gosto de lasanha bem molhada, quem tiver só as lasanhas secas, não esconda de mim, tá? Gente, aqui tem um vídeo no meu canal bem antigo, ele é do ano retrasado, 2020, que eu fiz a lasanha, sabe? Eu não sei como é que esse vídeo tá, depois eu vou dar uma olhada nele. Aí, gente, aí eu faço assim, sabe? Faço assim, capotei, aí... Eu venho com o presunto, né? Sei que o presunto vai dar, gente. E aí, vamos com o queijo, gente, pra... Gente, aqui tá um apê, que vocês não querem saber. Aqui, gente, eu tive que comprar mais, porque, gente, minha mão tá limpa, tá bom? Aí, ó, eu ponho o queijo, vou esperar assim, de queijo, falta bastante queijo. Tá assim, ó. Eu gosto bastante de queijo, sabe? Aí, esse chest aqui que eu comprei, vai pra parte de cima. O do meio, sabe? Aí, mais uma parte de massa. Gente, ó, não enginógeno o jeito que eu tô fazendo, tá? Porque vai sair bom. Que pena que vocês não vão estar aqui pra comer minha lasanha. E aí, ó, eu vou fazer o queijo, né? E aí, ó, eu vou fazer o queijo. E aí, ó, eu vou fazer o queijo. Gente, o presunto não vai dar pra botar em cima, somente o queijo. Ah, tá esquecendo de colocar o queijo, tá vendo aí, meus amores? O queijo, tá vendo aí, meus amores? A pair of jeans, a shirt or two We didn't pack, guess if we weren't going back It doesn't matter if it's true We've got a feeling love will give us what we like The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all and I'm falling The cityscape by night Wanna catch my photos Where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights What's that? Aí, meus amores, aí ó, botei o chest aqui Só esse camarada e tem mais aí Mas é porque eu quero só isso aqui Pra mim saber o sabor que fica, sabe? E o preço que sobrou foi esse aqui, sabe? E aí eu vou botar o resto do queijo E aí eu vou botar o... Como é que fala, Brenda? Brenda? Pega bem o orégano no caminho Por favor Aí, meus amores Já que eu vou pôr o orégano agora Pronto, meus amores Agora vai pro fono Quando tiver pronto o trato A gente tá pronta, gente Eu vou gravar aqui Cortando pra vocês, tá bom? Eu vou virar Isso aí, gente Curte, compartilhe, comente nesse vídeo Me siga aí no YouTube, tá bom, meus amores? Depois eu vou virar a câmera pra encerrar o vídeo com você Então eu vou encerrar Por aqui mesmo eu vou encerrar o vídeo Então, gente, o vídeo de hoje foi esse Essa lasanha maravilhosa, tá? Então, meus amores, tá aqui Eu parti aqui, ó Lasanha, parte aqui Vê que jeito que ficou Só ribaco pra vocês verem Ó, ó Ó, lasanha suculenta, gente Olha só Não deu de ver direito, gente Então, meus amores Tá aqui, ó, gente Hum, tá delícia, gente Curte, compartilha esse vídeo, tá bom? Meus amores Comente, deixa o seu comentário aí, tá bom? O que é que você achar da minha lasanha Tchau, tchau